Na Matriz A banda na Praça Palmeira vai lançar Casarões encantam quem vem e quem vai Eu vou imitar a vida de meu pai Vou viver e viver nesse lugar E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Eu vou me banhando Nas águas do Rio Barro Bebendo as águas do Camoas E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Eu vou me banhando Nas águas do Rio Barro Bebendo as águas do Camoas Na folia de reis promessas Vou pagar Cada esquina um amigo Em cada esquina um bar E o ar embriaga Meu coração sem tisseiro Meio paulista Meio mineiro E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Eu vou me banhando Nas águas do Rio Barro Bebendo as águas do Camoas Bebendo as águas do Camoas E eu sigo assim sempre na proa E eu sigo assim sempre na proa Sinto que a cidade me abençoa Eu vou me banhando Nas águas do Rio Barro Bebendo as águas do Camoas Tchau, tchau Tchau, tchau